Eie! Mais um vídeo pra você de react de motivação, é isso aí. Se você tava reclamando que não tem dinheiro pra pagar a academia, se você tava reclamando que não tem dinheiro pra fazer dieta, tava reclamando que a academia é longe, que tava reclamando até que tá chovendo, que não vai pra academia que tá chovendo, se liga nesse maluco aqui. O Blazer achou um cara que aqui do interior do Rio de Janeiro, mais ou menos, né, parece que é campus, alguma coisa assim, o canal dele é Academia Caseira Balboa. Olha a academia que ele fez no quintal de casa. E não é um quintal fodíssimo, não. Se liga no que esse moleque fez, mano. Motivação total. Deixa eu botar um fone aqui que ele vai falando também. Olha a academia dele, mano. Olha aí. Botou uma pichação ali, balboa. Caralho, tudo de madeira, ó, tudo adaptado. Ele mesmo é que fez. Como se fosse não, balboa. É uma academia, meu irmão. Ué, olha lá. Olha lá, tem até a roldana. Ó, um baldão que ele põe em pedra. Cara, genial, não tinha pensado nisso. Porque eu fiz academiazinha assim, lá pro meu pai, na casa dele, lá em Maricá. Não tinha pensado nessa da pedra. Caralho, irado. Tá botando uma pedra pra ficar mais pesado. Caralho, genial. Olha lá. Corda normal. A barra de ferro normal. Luz madeira mesmo, fincada na terra. Tranquilo, ó. Malha tríceps. Botou um banquinho ainda pra sentar. Obrigado. Obrigado. Olha lá, os pedregulhão. Os pedregulhão, meu irmão. Caralho, foda. Já tem um ano que ele treina ali, mano. Maneiro. Esse aí foi genial, você pode dar pedra. Olha aí a mesa de supino, talvez. É, supino. Caraca, olha. Capa inteiro, né. Caralho, o banco é articulado? Olha só, ele fez articulado o banco, mano. Dá pra fazer o reto e o inclinado. Caraca, a armadeirinha é tudo bem feita. Porra, muito foda. É uma ideia boa pra você que não... De repente mora no interior, realmente a academia é longe. Ou então a academia é cara. Tem as madeiras sobrando, mora num lugar assim, com vegetação, com as paradas. Manda cortar a armadeira, você mesmo corta. Dedicação total, né, mano. Faz pra você na sua casa ali, no terreninho. Olha o esperto do amigo, de concreto. Pesado. Caralho. Pega as formas, faz o cimento, bota na forma. Vai botando na barra de ferro. Pô, isso é maneiríssimo. Agora tem, né, amigão. Peso pra caramba pra fazer. Porque você pode fazer a forma que você quiser e botar. Olha lá, os pesos de concreto grosso. Desconcretão. A idade da pedra, olha lá. Olha, ele é primitivo. As anilhazinha antiga também, ó. Manilhas, presilha. De repente você vai, ó. Monta a academiazinha dessa, né, no quinto da tua casa. Né? Vai numa academia da tua cidade lá. Pergunta se não tem as anilhas mais barra velha que não usa mais. Né? Já pega uma doação. Ainda tem uns parceiros de treino que vai lá treinar com ele lá. Manilha. A mulher cara aí. Ainda tu vai ajudar teus amigos se tu fizer uma porra dessa. Olha que maneiro, Blazer. Chama os moleque pra treinar. Ninguém mais gasta dinheiro com a academia. O que ele tá fazendo? Ah, parei no novo com a mulher costas. Como é que vai ser isso aí? Pô, o moleque é um engenheiro, né, meu irmão? Embaixo do pé de jaca. Foda é a jaca. Se cai a jaca é bom que usa pra peso. Marra em algum lugar e foda-se. Cara, é jaca pra caralho. É bom que dá pra usar a jaca de peso, amigão. Show de bola. Tem um negócio aqui também dele, ó. E olha o que esse moleque faz da vida. Olha lá, ele treinando. Lá. Supino reto. Pulei. Olha lá. Bíceps inverso. Tríceps amarra a cordinha. Academia caseira, balbora. Fez a camiseta da academia. Olha lá. Dá pra treinar tranquilo, mano. Papo reto, o moleque tirou onda. Porra, vê se ele... Se o amigo aí da academia, balbora, tá convidado, mano. Se tu mora no Rio, vão marcar aí de... Mandar tu vir pra cá pra gente dar um treinão junto aqui na academia, na Oxbody. E se eu vou arrumar uma data pra eu ir aí conhecer a tua academia. Fazer um treino com você aí, nessa academia aí de madeira. Que eu quero treinar aí. Aí é hardcore. Aí é maneiro. Eu quero ver isso aí. Maneiro mesmo. Parabéns, moleque. Que satisfação. Quem quiser, mano, ver mais sobre esse moleque aí. Maneiro. Motivação total. Vai entrar lá, namorar com o moleque. Se inscreve no canal do amigo, tá? O canal tá aqui, ó. Academia caseira, balbora. Não tem muito o que errar, não. Vai lá. Entra lá. O moleque é o exemplo. Valeu, rapaziada. Mais uma motivação pra vocês aí.